As diplomações ocorrem desde 1951. É verdade que elas tiveram um período em que foram suspensas, que foi durante o regime militar, que durou de 1964 a 1985. Com a redemocratização, em 89, as solenidades voltaram a ocorrer. A diplomação é o último ato do período eleitoral. É o encerramento da eleição. É quando praticamente cessa a atividade da justiça eleitoral e os eleitos estão estabilizados, eles se tornam aptos a tomar posse. E qual é a diferença entre diplomação e posse? A diplomação, como eu disse, é o ato formal, ou seja, é a entrega de um documento que materializa o resultado das urnas. Já a posse é um ato público onde ele oficialmente assume o mandato que concorreu. Ele entrega o diploma no órgão que ele concorreu e aí pode assumir, pode iniciar o desempenho do seu mandato. Quando acontece a diplomação? A diplomação tem uma data limite para ocorrer. Antes de ser diplomado, os candidatos têm que apresentar as contas da justiça eleitoral sob pena de não receberem o diploma. Quem assina e entrega os diplomas aos candidatos eleitos? Bom, na eleição presidencial, ou seja, o presidente eleito recebe o diploma perante o TSE. O TSE expede esse diploma, assina e entrega ao presidente eleito. Nas eleições estaduais, nos cargos federais, ali deputado federal, deputado estadual, senador, governador, vice-governador, os diplomas são expedidos pelo TRE, assinado pelo presidente do tribunal e entrega esses candidatos. Já nas eleições municipais, os diplomas são expedidos pelas juntas eleitorais. Então, neste ano, nessas eleições, os prefeitos eleitos, os vice-prefeitos e os vereadores receberão os diplomas das mãos dos juízes eleitorais, que são quem presidem as juntas eleitorais. O que consta no diploma? O diploma traz uma série de informações, como o nome do candidato, o partido pelo qual ele concorreu, o cargo que ele disputou e, se ele não foi eleito, a posição de suplência, ou seja, em que colocação ele ficou. E essa informação é importante para saber quando ele será chamado de uma eventual substituição. E ainda outras informações facultativas que poderão ser inseridas pelo juiz eleitoral. E como os diplomas são disponibilizados? O TRE de Santa Catarina, desde 2014, os disponibiliza de forma eletrônica, ou seja, um documento digital que tem presunção de veracidade, tem um código verificador em que qualquer um pode verificar se, de fato, aquele diploma é legítimo, é, de fato, emitido pela justiça eleitoral e ficam disponíveis para consulta pública de qualquer interessado nas nossas páginas relativas às eleições. A disponibilização dos diplomas digitais fica condicionada à apresentação das contas pelos candidatos. Então, aqueles eleitos, os suplentes, só vão receber o diploma na plataforma da justiça eleitoral se apresentarem as contas. Quando não pode ser o diplomado? Aquele candidato que teve seu registro de candidatura indeferido, ou seja, foi declarado inapto pela justiça eleitoral, não deve receber o diploma, mesmo que ele ainda esteja recorrendo dessa decisão. Ou seja, até o trânsito julgado definitivo dessa decisão, ele não recebe o diploma. Há uma situação, que é um procedimento previsto no Código Eleitoral, que é o recurso contra a expedição de diploma. Desta solenidade de entrega do diploma, cabe uma ação própria na justiça eleitoral, questionando aquele diploma entregue pela justiça eleitoral. Se essa ação for interposta por algum concorrente, pelo próprio Ministério Público, isso não impede a diplomação desse eleito, não impede o exercício do mandato. É diferente do registro de candidatura indeferido. Então, o recurso contra a expedição de diploma não impede a posse e o exercício do mandato. E para mais informações sobre os diplomas? A nossa página da justiça eleitoral, no Portal das Eleições 2024, tem um tema próprio para tratar da diplomação, além, claro, de todas as redes sociais da justiça eleitoral, que vão dar todas as informações necessárias sobre o tema. Música